Olá Marujos, no episódio anterior saímos de Maceió e fomos direto para Porto de Pedras. Ambas cidades se situam no estado de Alagoas. Tivemos alguns apertos para o acesso em Porto de Pedras, mas valeu muito a pena ter ancorado nessa cidade esquecida da rota turística de Alagoas. Irei continuar mostrando a cidade de Porto de Pedras e cidades vizinhas. Teremos novos tripulantes ao Galápagos e como sempre um pouco de baladinhas. Chegou os convidados de aqui de Porto de Pedras. Desperdidos aqui. E aí, voltou? Quanto tempo sumiu? Quatro dias. Olá, é bom me conhecer. É bom me conhecer. É bom me conhecer, hein? É bom me conhecer. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem? Ah, tudo bem. Love is the temple. Love is the temple. Libre, leve, solta, doida, pra beijar a boca linda. Menina, linda, leve e solta, doida pra beijar na boca. Oh, você tem proibidão? Ai, que alegria de carregar esse bote. Olha aí. Então a gente teve que carregar o bote. Olha lá, a gente tem um cão de guarda, olha o cão de guarda! Êêêê! Olha o banco de areia que tá atrapalhando, empatando a nossa vida! O tamanho desse banco de areia! Já deu, né? Deve ser o banco de areia! Então já deu! Estou na corrida com a jogada! Bora, Léo! Bora! Bora! A jogadinho croqueijo Ele é um sagadinho geneticamente modificado Aí você vira esse bichinho aqui quando você come! Todo mundo vai ficar azul com seus passos! Uma lembrança da infância! Me tira daqui! Caralho, bicho! Me tira daqui! Oi, que maravilha! Não acelera não! Gabriela! Espera aí! Gabriela! Ah, meu Deus! É, olha lá! Olha ele! Vem do sul, na antiga, eu acho que nós temos! Sim? Sim! Gabriela! Viu o peixe boi, tá tudo doido aqui! Não faz nada não, né? Ei! Olha o que está aqui! Está aqui! Está aqui, grandão! Vou botando aqui, não é? Dá para ficar? Aqui, olha! Ei! Que lindo! Que grandão, cara! Que legal! Olha o peixe boi! Caraca! Que doideira! Aqui, olha! Olha o tamanho do rabo dele! Cara, ele é muito grande! Ele é de brancão, tá? Ele é maior que esse bote! Ele é maior que o bote! Ele é maior que o bote! Ele é maior que o bote! É isso que o pessoal falou! Que a gente ia ver ele aqui! Que eles estão aqui direto! O cara tinha me avisado! E eles estão curiosos! Aí o cara falou assim... Aí! Olha o cãozinho, hein? Cãozinho gigante! Cãozinho gigante! Cãozão! Ele faz barulho! Ele dá logo uma jorrada de catarro na gente! Ai, que nojo! Olha, está na escada, tá? Não! Ah, mas nem precisaram! Olha só! Bora pra te aparatinho! Olha só! Olha só! Olha só! Vamos lá, vamos lá... Essas são mais de prosecutors. Encoração de bom! Música Já para Natinga existe aqui o Bicas Que são dois locais, tanto masculino quanto feminino Para a gente tomar banho E aqui é durante o dia inteiro, 24 horas a Bicas A água é morna, uma delícia, cara E vamos tomar banho Estamos aqui num momento um pouquinho tenso Porque a profundidade já está dando menos... Saindo do canal Já para Natinga Então Marujos Vamos ficar por aqui durante esse episódio No próximo episódio Estaremos fazendo a viagem de Porto de Pedras Para Maragogi Estaremos mostrando também nossos passeios Durante Maragogi No passeio de bugue, nossos mergulhos A praia, tudo direitinho para vocês Fiquem com Deus Bons ventos para todo mundo E até o próximo episódio Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri